Eu não sou branco, porra, eu não sou branco, eu sou preto, mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticado. Qualquer um que ouve hip hop é burro, qualquer um, 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 sem exceção. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Compartilhando Conhecimentos, eu sou Osmar Lima e hoje vamos falar sobre esse assunto que incomodou praticamente o Brasil inteiro. O preconceito de Edmota contra o hip hop remexe em ferida social que ecoa no Brasil desde que o samba é samba. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu like, inscreva-se agora, ative o sininho e vamos saber o que está acontecendo com a cabeça desse cara que está cada vez mais impregnando no ódio das pessoas. Bora para o vídeo. Eu odeio, Chaves. Volta e meia, bate aquela carência, aquela saudade, ninguém se lembra dele e ele resolve falar alguma coisa para causar uma polêmica, para todo mundo lembrar dele e todo mundo ficar falando dele. Ele sente essa falta, essa carência, sabe? Edmota é artista que sempre falou que pensa em entrevistas. Por isso, mesmo o nome do cantor, compositor e músico carioca, ele sempre está nas manchetes e nas redes sociais por conta de alguma polêmica. A da vez é a declaração elitista, feita em uma live no Instagram, de que todos os ouvintes do hip hop são burros. Eu não sou branco, eu não sou branco, eu sou preto, mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticado. Eu não respeito, peraí. É, é burro. Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um. Qual. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Sem exceção. Sem exceção. No outro dia, eu vi um trecho da entrevista desse bobalhão, desse Rafinha Bass. É porque hip hop, né? É o tipo de música que eu mais gosto de ouvir, né? Pô, o cara é um imbecil, entendeu? Tá escrito. É. O que que alguém inteligente ouve? Jazz. Música clássica. Stilidan. Isso. Acabou. Mas antes dessa polêmica, ele já havia causado vários antecedentes, com muitos comentários imprevisíveis, comentários ridículos a respeito do Raul Seixas. Raul Seixas, olha, você não tem medo de falar de Raul Seixas por uma coisa. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Ele foi funcionário de gravador. Ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então, fuck. Eu não tenho medo nenhum de falar contra Raul Seixas. Que era uma puta de uma merda, cara. Ruim pra caralho, musicalmente. Ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara é um idiota. Há respeito. Divinho. Isso é grupo de vinho carioca. Que geralmente assim, por exemplo, tem uma ordem. Que os vinhos tem uma ordem. Você tem 20 vinhos pra beber. Você tem que saber a ordem dos vinhos certinho. No Rio de Janeiro nada tem ordem. Ruim de vinho em São Paulo são os melhores, tá? Que nem que, pô, em São Paulo é turma de tudo o troço, tá? Então é sempre assim. Puta, é de super prazer. Todo mundo, assim, com um clima, assim, mais... Um pouco mais pristonho, meu. E falando assim, olha, de... Olha, vamos começar com essa chebei. Vamos começar com esse aqui, que vai ser um pouco menos intenso. Felipe Vassão é um músico, compositor e produtor musical brasileiro. Começou sua carreira trabalhando com música para publicidade, mercado em que atua até hoje. Eu acompanho ele nas redes sociais e ele também se sentiu incomodado e fez esse vídeo aqui. Que outro dia falou que teria vergonha se o filho fosse beatmaker. Meteu pau, falou que beatmaker e mashup é palhaçada. Eu fiquei muito surpreso porque eu jurava que Manuel, o primeiro sucesso dele, tinha sido feito em cima de um sample de Jimmy Bohorn. Manuel. Eu jurava que a intro de piquenique era um sample de Best of My Love. Quando eu vi aquele disco AOR, eu falei, mano, que louco. Ele pegou um monte de sample bem ruim do Stilidem e fez umas músicas em cima. E aí é que cai a ficha que o Edmota não se ligou que a única diferença entre ele e o beatmaker é que o beatmaker sampleia pelo vinil, toca pelo MPC e ainda paga e dá crédito para as pessoas de onde ele sampleou. Geralmente. O Edmota não, ele sampleia pelo ouvido, toca pelo teclado e finge que tudo que ele criou saiu daquela cabeça brilhante dele. Hum, que maroto, hein? É tipo aquela música dele. Tchau, pilantras. Cara, eu nunca vi uma pessoa falar tanta bobagem que nem ele. Vamos lá, vamos entender. Se Edmota queria causar, conseguiu, ao manifestar tanto preconceito, sem o mínimo senso crítico ou lógico. Diante de uma sentença tão desprovida de qualquer senso, é claro que houve reações imediatas. Mas o fato é que a polêmica é oca. A declaração é tão vazia e preconceituosa que sequer consegue provocar discussão saudável. Eu vou ser obrigado a mandar uma letra aqui pro Edmota, porque eu cheguei de uma palestra, tô na estrada ainda, voltando de Cianorte, e ontem, na minha palestra, o pessoal fez Batalha do Conhecimento, molecada bem nova, rimando, DJ, grafite, já breakdance também, eu acho. Todos os elementos da cultura hip-hop. O rap, que é a nossa música, que é o elemento musical da cultura hip-hop, tava muito bem representado. E eu tava contando um pouco da minha história, sobre quando eu comecei, existia muito preconceito contra o rap, contra o hip-hop, a dificuldade de abrir espaço no Brasil pra isso, mostrar pra grande massa o que era isso. E até hoje é uma batalha, né? A galera tá aí, hoje muita gente boa ainda, procurando seu espaço. Aí vem um cara e fala que quem escuta hip-hop é burro, e repete quatro ou cinco vezes a mesma frase, de maneira debochada, respeitando todo mundo que escuta rap, que gosta, que ama essa cultura. Então foi isso que aconteceu, e eu não ia me meter no assunto, mas depois dessa palestra, eu pensando em tudo que eu fiz na vida, tudo que eu faço na vida, tudo que a molecada tá fazendo, o que a gente já fez na ONG, na Rocinha, como o rap desperta a consciência, o hip-hop com todos os seus elementos, desperta a consciência crítica, o questionamento, a vontade de usar o seu direito de se expressar, a liberdade de expressão, como o rap salva vidas, como eu já presenciei muitas histórias de pessoas através das minhas músicas ou de outros rappers, como transformaram sua cabeça, suas atitudes, suas vidas mesmo, inspirados no hip-hop. Então, Ed, acho que você poderia evitar falar certas coisas e até simplificar nas suas entrevistas, de repente uma dica pra você, quando vierem, Ed Mota, você vai fazer um show hoje aqui, um evento, você vai participar, o que você tem a dizer? Você fala, Manuel, não tem erro. E sobre a humanidade, a inteligência artificial, o meio ambiente, a política, o que você tem a nos passar? Ed Mota, Manuel, vai no certo, Ed, vai no certo. E sobre o hip-hop, sobre o reggae, sobre o rock, o punk, o samba, Ed, o que você acha? Manuel, cara, não tem erro, assim você evita falar merda e te respeitar as pessoas. Cheio de preconceito e incapaz de perceber que há requinte em artistas e em ouvintes de todos os gêneros musicais. Ao eleger o jazz e a música clássica como referências de músicas para pessoas inteligentes, Ed se esquece de que o universo pop é miscigenado que há misturas de jazz com hip-hop. O rap já se misturou e está em todo lugar. Aliás, e a propósito, o rap é gênero musical, que uma declaração boba como a de Ed Mota sequer provoca cóscas em uma comunidade fortalecida. Qualquer um sabe que, nas últimas décadas, o rap ocupou no universo musical um lugar de rebeldia e contestação que, historicamente, pertencia ao rock desde os anos 1950. O rap nasceu em guetos criados por músicos geralmente pretos e periféricos e já extrapolou há muito o gueto arrombando portas que estavam fechadas para o rapper por conta de quem tem visão elitista como a de Ed Mota. Porque, no fim das contas, tudo passa pelo preconceito social, atacar o rap ou o funk geralmente é alvo de comentários similares. Para elevar gêneros como o jazz e a música clássica, consumidos em nichos por público e, em geral, de maior poder aquisitivo, é remexer na velha ferida social que, no Brasil, dos anos 1930 a 1940, expunha os sambistas como vagabundos aos olhos de uma elite branca e preconceituosa. Eu mesmo sou pobre, eu não sou rico e eu amo jazz. Tenho CDs de jazz, curto jazz, amo jazz. Mas eu acredito que esse pensamento do Ed Mota, eu acho que chega a ser burro. E ele fala que as pessoas que ouvem rap são burros, do hip-hop são burros. Só que quem está sendo burro nessa história, essa infeliz contestação, está sendo o próprio Ed Mota. É sempre uma questão de dominação cultural, de alguém que se achar superior a outro alguém. É triste que Ed Mota pense que hip-hop é uma música de ouvintes burros. E o pior é que o artista realmente parece pensar assim e, ao mesmo tempo, sendo em uma opinião lamentável e ofensiva. Ed está no direito de exercer a liberdade de expressão, dentro dos limites garantidos pela constituição de um país democrático como o Brasil. Só que, de toda forma, uma declaração dessa é tão inócua que em nada abala qualquer artista ou ouvinte do rap. Mas, infelizmente, vários artistas do rap foram fragilizados com essa declaração idiota do Ed Mota. Caraca, está chapando. Um monte de gente chapando aí. Não vão falar o que disso? Nada. Eu mesmo não falo nada. Só decepção, né? Decepção, nada, mas... Faz parte. Faz parte. As pessoas estão chapando com essa porra de Instagram. As pessoas estão chapando com a internet. Todo mundo precisa aparecer de alguma forma. De qualquer forma, precisa aparecer. A internet virou um lugar que você vem aqui desaprender tudo o que você aprendeu. Na internet as pessoas ficam desrespeitosas. Então, vamos fazer o que? A chapação está louca. Então, cuidadamente, que é bem melhor. Cuidadamente. Porque a parada é aparecer. Se não aparecer, não está bom, não. Não se permita ficar chapado com essa porra aqui, não. Esquecer coisas importantes que você aprendeu de fundamento da sua vida. Só pelo coraçãozinho e pelo comentário de qualquer de pessoas que talvez você nem conheça. A caravana do hip hop continuará a passar ativa. Garbosa fazendo a cabeça de gente inteligente. Gente dona da consciência social de que o mundo é amplo. Diverso. E que o sol nasce para todos. Assim como qualquer tipo de música e que ninguém jamais será mais ou menos inteligente para ouvir um determinado gênero. É a consciência social que parece faltar em Edmond. E em muita gente elitista do Brasil desde que o samba é samba. É tipo um filho da puta que compra o mapageiro e acha que pode fazer o que ele quiser pelo crédito. Só porque ele pagou 200 para aquela merda. É a mesma coisa. Ah, eu sei música e então eu posso cagar na sua cabeça. Não, você não pode cagar na minha cabeça. Entendeu? Total. E eu sei música também, caralho. E eu sei que você ouviu esse som e você foi lá e fez igual. Sim, sim. Então você piora ainda. Porque o beatmaker tem o culhão de pegar lá do disco. Você não. Você vai lá e você copia e enfim. Eu acho que ninguém vai se ligar. Ninguém vai se ligar. Eu copiei aqui, entendeu? E todo mundo copia. Porque só eu conheço. É, exato. Só ninguém vai se ligar. E aí a outra desmistificação que tem assim. Não existe criação original. Não existe. Todas as culturas têm algum tipo de... Você honrar o que já foi feito antes. Sim. A gente só criou essa porra porque a gente tá ganhando dinheiro com isso. Aí criou-se a propriedade intelectual. E aí, porra... Eu... Essas notas nessas sequências são minhas. Não, brother. Com certeza alguém já usou essas notas nessas sequências. Em outras palavras, ele quis dizer que o cara é hipócrita. O cara fala que cria as coisas. Que cria a letra. Que é letrista. Que é compositor. Que não sei o que. Tal, tal, tal. E no final das contas o cara pega um estilo. Ele pega aquela batida. Usa. Usa como influência praticamente a música completa. E fala que criou tudo. Isso é complicado. É isso aí, pessoal. Se você chegar até aqui. Curtiu o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Eu termino aqui. Indignado. Com esse cara que cada vez mais eu vou perdendo o encanto. De uns tempos pra cá. Eu acabei pegando um ranço dele tão grande. E é um cara que não representa ninguém. Infelizmente. Ter bom gosto. Você saber o que tá fazendo. Você criar obras bonitas. Pra agradar a elite. É uma coisa. Agora você mostrar o seu lado B. Sabe? O artista. O lado A. Ele mostrar bonito. E o lado B ser podre. Infelizmente. Isso daí é algo que. Só tende a destruir. A sua carreira. Um grande abraço. E fique com Deus. Meu coração é uma miseria. E você já. Deixe-me free. Oh. Oh.